E o Lucas continua aqui. O meu tema foi Impactos do surgimento dos aplicativos de delivery e as garantias legais dos entregadores. A necessidade do reconhecimento do vínculo empregatício. Meu orientador aceitou, mas eu acho que ainda está amplo. Tá. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui você de tela para poder conversar melhor. Impactos. Quais impactos? Primeira pergunta que eu faço. Quais impactos? Impactos do surgimento dos aplicativos de delivery e as garantias legais dos entregadores. Vamos lá. Você está falando de Brasil, certo? Porque esses aplicativos de delivery eles se popularizaram pelo mundo inteiro. Então você tem aplicativos de delivery nos Estados Unidos, em vários países da Europa, então eu entendo que a sua discussão ela vai ser em nível nacional. A pergunta é quais municípios, porque aí a gente tem a legislação federal, legislação estadual e legislação municipal. Em âmbito federal, eu não estou vendo nenhuma discussão a respeito desses aplicativos de delivery. Aliás, o que eu vejo hoje na literatura é a galera falando sobre a uberização do trabalho. Eu sei que o Uber não é um aplicativo de delivery, mas, inclusive, quando a gente fala de aplicativos de delivery, a gente fala sobre uberização do trabalho. Por quê? Por uma questão muito simples. Você trabalha dentro de um preceito liberal, você trabalha sem nenhuma garantia. E aí é o que você está colocando, reconhecimento do vínculo empregatício. Reconhecer vínculo empregatício significa recolher impostos, significa garantias sociais. Porque se o entregador de delivery tiver um resfriado, pegar uma doença, o problema é dele. Não é isso? Da onde vem essa ideologia? Da onde vem essa ideia de um livre trabalho? De um livre emprego? Ou, como outros autores colocam, uma neo-escravidão, uma nova forma de precarização do trabalho e de escravização do trabalho. Mas aí os outros liberais colocam, não, mas ninguém está sendo escravo. Ele trabalha se ele quiser. E se ele não quiser? Ele trabalha onde, necessariamente? Porque é uma questão social. Não é uma questão técnica. Ah, não, se eu não quiser entregar pizza, eu vou trabalhar de engenheiro. Peraí, quais são as condições sociais e econômicas que me garantem trabalhar de engenheiro? Quais são as condições sociais e econômicas que me permitem trabalhar como advogado? Ah, não, eu quero... O sonho da minha vida é ser entregador de pizza, ao invés de ser advogado, ser dentista, ser professor, trabalhar numa multinacional. É simples assim? É só chegar, bater na porta lá da multinacional e falar, oi, a partir de hoje eu quero ser o seu CEO na sua empresa. Então, o seu trabalho, Lucas, eu não sei qual curso que você é, eu não sei se você é do curso do Direito, mas você vai precisar recorrer à Sociologia do Direito, caso você seja do Direito. Caso você seja da área do Direito, você vai precisar da Sociologia do Direito para dar embasamento ao seu trabalho. Então, assim, a necessidade do reconhecimento, por que a necessidade? Você já respondeu aqui, Direito. Por que a necessidade? Porque ela vem de uma perspectiva sociológica. E dentro dessa perspectiva sociológica, você vai ter que trazer essas discussões sobre o Direito e procurar na literatura, procurar em reportagens, procurar movimentos, movimentos nas câmaras municipais para que se aprove uma legislação em que o empregador, ou seja, o aplicativo, ele precise reconhecer o seu colaborador como um funcionário, como um empregado. Então, eu acho que você tem, sim, um bom material, você tem, sim, uma boa perspectiva de pesquisa. Em relação ao seu tempo, o seu tempo é relativamente curto, então, eu sugiro você já gastar ali uma energia procurando literatura, procurando outras bibliografias sobre o tema e organizar os capítulos do seu trabalho para poder escrever o mais breve possível, porque o tempo está passando e eu espero que o seu orientador possa construir um bom cronograma com você para que você possa fazer um excelente trabalho, porque um excelente tema você já tem. É um tema bem polêmico, é um tema bem bacana. Então, talvez você possa analisar isso dentro de uma perspectiva da legislação municipal, dentro do município em que você está, se existe algum projeto de lei, se existe alguma discussão em âmbito municipal, para que você possa analisar isso daí. que você possa analisar isso daí. Então, talvez você possa analisar isso daí.